A violência voltou este sábado ao Iraque. Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 140 ficaram feridas numa série de atentados em Bagdad. De acordo com fontes policiais citadas pela Reuters, nove carros armadilhados explodiram quase em simultâneo em várias áreas xiitas da cidade. Na cidade de Tuk-Sukur-Matu, no norte do Iraque, explodiu outro carro armadilhado, matando mais de uma dezena de pessoas e ferindo cerca de meia centena.